Cheguei, 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 cheguei. Calma que tem notícia! Bomba! Globo pode ficar sem transmitir futebol e Copa do Mundo. Ator global de Chiquititas e Sítio do Pica-pau amarelo segue na UTI. Drica Moraes comemora a recuperação de um câncer, foi um drama Maria Zilda, famosa global, sofre com doença degenerativa, já te conto E ainda, Vitor Chaves reaparece após 3 anos, isso mesmo Sertanejos demitem geral, fazendeiro é roubado, perdeu milhões Pode ou não pode? Chip na noiva? Chip na esposa? Leonardo e o carinho com Zé Felipe Record afasta a jornalista que criticou o Bolsonaro e uma perda para as novelas brasileiras e portuguesas Eu não vou incluir o ano de 2020 na minha idade Eu quase não estou nem usando Na, na, ni, na, não Então, quer viver 2020, quer saber tudo o que está acontecendo no mundo dos famosos Curte o vídeo, se inscreve no canal, se inscreve mesmo Compartilha, conta para todo mundo que eu vou te deixar bem informado Bloco Social Fala galera, antes de tudo, já sabe, curte o vídeo, curte agora, é super importante, deixa seu recado Segue a gente nas redes sociais, arroba Bloco Social, que eu vou te deixar alerta com temas como esse Quem assiste a Fazenda na Record deve ter lembrado do Lucas Viana Pois é, ele venceu a Fazenda 11 e aí essa semana foi assaltado Assaltado não foi na periferia, foi próximo à Avenida Paulista e serve de alerta para muita gente Como assim? O Lucas Viana tinha uma rotina, ele caminhava, corria lá na Avenida Paulista E aí os assaltantes começaram a perceber a rotina do artista Ele ganhou um milhão e meio de reais na Fazenda E aí os bandidos sabendo onde ele corria, onde ele caminhava, que horas corria, que horas caminhava Montaram tudo, fizeram tudo, conseguiram roubar o celular do rapaz e tirar deles numa rapidez enorme Ele mal conseguiu bloquear suas contas, hackers já tinham levado dele 150 mil reais Serve de alerta para você que tem sua rotina, caminha sempre nos mesmos lugares Presta atenção, pode ter gente te olhando O rapaz ainda não recuperou o dinheiro Hum, é crise, se está ruim para você, está ruim para a Globo também E a gente pode ficar sem ver a Copa do Mundo e sem ver o futebol no Plim Plim Como assim? É que a Globo firmou um acordo com a FIFA, maior entidade do futebol, em 2015 Para pagar 450 milhões de dólares, quase 3 bilhões de reais Como assim? Foi dividido em 7 parcelas, 90 milhões de dólares E agora a parcela que venceu em 2020, a Globo não quer ou não pode pagar Acionou a justiça, nem ligou para a FIFA e aí parece que o casamento entre Globo FIFA, e você que fica em casa curtindo futebol no fim de semana Que espera a Copa do Mundo do Qatar em 2022 para curtir Parece que está meio diferente A FIFA não se pronunciou sobre o assunto A Globo colocou na justiça e parece que vai conseguir não pagar essa parcela de 90 milhões de dólares E aí corremos o risco de ficar sem Copa do Mundo A gente torce para que não Mas se a coisa está feia para a Globo Uma das empresas mais ricas do Brasil Imagina para o resto da sociedade A Globo diz que é por conta do coronavírus Ela não transmitiu futebol até agora em 2020 E você, o que acha? Mas essa semana um assunto rendeu Foi o relacionamento, o carinho do pai Leonardo com o filho Zé Felipe Eles relembraram, pediram para ouvir a dupla Christian e Ralph E aí, é ou não é muito carinho envolvido? Vale lembrar que Leonardo tem cinco Cinco filhos, todos bonitões, todos famosos Muita gente conhece eles nas redes sociais Zé Felipe e o João Guilherme talvez sejam os dois mais conhecidos Principalmente dessa turma mais jovem Eles cantam junto, fazem live juntos E até, pelo que eu vi aí, bebem juntos Cantam juntos, relembram Christian e Ralph E aí, você gostou ou não gostou? Você trata seus filhos assim? Sim ou não? E aí, o tempo passa, o tempo voa Quero perguntar a você que está assistindo o vídeo Você é capaz de perdoar? Sim ou não? Vitor Chaves reapareceu após três anos Ele, todo mundo sabe, teve uma tretinha com sua ex-esposa Poliana Acabou perdendo a sua dupla Vitor e Léo Uma das duplas mais famosas do Brasil Chegou ao fim Ele também perdeu a cadeira de jurado No The Voice Kids da TV Globo E segundo ele, foi ao fundo do poço Foi o pior momento de sua vida E ele pensou em sumir do Brasil Deixar, cair fora do mapa Mas, segundo ele, graças à cultura Graças à música Ele que é poeta Ele que é escritor Ele conseguiu sobreviver Ele reapareceu, deu essa entrevista Muita gente sabe, teve muita treta nessa história E eu quero perguntar pra você O tempo passou, são três anos já Você é capaz de perdoar? Sim ou não? A esposa, aparentemente, já perdoou Já esqueceu a história Mas e o público? Deveria perdoar ou não? Deveria sempre, daqui a 30 anos Relembrar essa história E continuar condenando o Vitor Chaves Quero saber o que você pensa Vamos então falar dos ricos e milionários Por que não falar do Chiquinho Scarpa Um dos milionários mais excêntricos do Brasil Bom, Chiquinho sempre foi conhecido por seu luxo Por morar em uma das regiões mais caras do Brasil Tem uma mansão na zona sul de São Paulo Com super carrões Uma casa tão grande Que segundo o Boat os meses atrás Era tão grande que pra encontrar a esposa Ele teria, supostamente, colocado um chip para localizar a namorada Ele vai casar agora com Fernanda Rize De 39 anos, ele tá com quase 70 São 29 anos de diferença Bom, Chiquinho desmentiu a história Diz que não tem chip Que não iria colocar chip na namorada Que se vai casar com ela é por amor Vale lembrar que é o terceiro casamento de Chiquinho Terceiro casamento que ele vai bombando na TV Nos sites de fofocas E ele já avisou Se o casamento der certo ou não Ele separa e qualquer coisa tá de volta pra mulherada Mas eu quero saber de você Chiquinho negou que tenha colocado um chip Muita gente acha que ele colocou sim Mas, e aí você Vale ou não vale colocar chip no marido Ou chip na esposa Pra saber onde ele está Essa eu quero saber Você colocaria um chip na pessoa amada? Sim ou não? Agora o assunto é sério Você lembra do Chico das Chiquititas? Ou do Tio Barnabé do Sítio do Pica-Pau Amarelo da TV Globo? Pois é O Gésio Amadeu, hoje com mais de 70 anos Segue internado em um hospital em São Paulo Vítima da coronavírus Muitos amigos, parentes Relataram que ele teria sido infectado com a doença Após ir ao médico Realizar uma consulta de rotina E aí contraiu Hoje ele tá precisando de uma transfusão de sangue E também precisando da ajuda de muita gente Muita gente, claro Você que tem 20 e poucos anos Você que tem 30 e poucos anos Deve lembrar já que o Sítio do Pica-Pau Amarelo E a novela Chiquititas Deve ter marcado a vida pra muita gente nesse país Então se você é de São Paulo Você pode ajudar com doações de sangue Para o Gésio Amadeu Na rede de hospitais Prevent Senior A gente fica aqui na torcida torcendo para que ele saia logo Deixe o hospital Mas a coisa é séria Se você puder ajudar Ajude o Gésio Amadeu Na rede Prevent Senior Em São Paulo A gente fica na torcida para vê-lo de volta na TV Sempre feliz e alegre como sempre Vamos para uma rapidinha de hoje A gente já falou aqui Que Marília Mendonça Que vários famosos demitiram sua equipe Ou demitiram parte da sua equipe Dessa vez Gustavo Mioto Demitiu 18 pessoas de sua equipe Que trabalhavam com divulgação Já que ele tá parado Vivendo somente de live E a gente nem tem previsão De quando vai voltar ao normal Se tá ruim pra quem ganha muito dinheiro Imagina pra os pequenos artistas A vida é cheia de idas e voltas Enquanto uns estão tristes Rezando Drica Moraes está agradecendo Uma das mais famosas atrizes brasileiras Postou hoje em suas redes sociais Um agradecimento para este rapaz aí Olha só o que ela diz Há exatos 10 anos Este homem me salvou a vida Em 23 de junho de 2010 Eu estava na corda bamba E graças a doação de medula Estou aqui hoje Obrigada a Dilson Te devo minha vida irmão Relatou a artista em uma publicação Nas redes sociais Que emocionou muita gente Só quem já passou por um tratamento Como a leucemia Como o câncer Sabe como é difícil E como é complicado E aí serve de alerta pra você Se puder doe Se puder doe sangue Olha aí o Amadeu O Gésio Amadeu Precisando de sangue A gente está precisando no Brasil É de muita empatia É o que está faltando Em boa parte de nossa população A Drica segue feliz Pra nossa felicidade Que vai poder vê-la Mais ainda na TV E no cinema Gira a notícia Outra notícia Que pegou muita gente De surpresa É com uma artista Que ficou famosa Principalmente nos anos 1980 A Maria Zilda Betlin Como assim? Ela sempre foi conhecida Por ser namoradeira Por ser linda Por ser uma gata Na TV Já participou de novelas Como Por Amor Entre várias outras Aí da TV Globo Ela hoje está com 66 anos de idade Está morando sozinha Está isolada Diz ela que praticamente Não tem ninguém em sua vida Hoje uma amiga Que faz a feira pra ela Ela está sofrendo De uma doença degenerativa No olho Ela já perdeu a visão Do olho esquerdo E pode perder a visão Do olho direito Muita gente chamou Falou sobre ela Nas redes sociais Ela continua no Instagram Participando de lives Falando tudo Tudo que pensa Tudo que vem na cabeça É uma ótima pessoa Pra você Que gosta do Instagram Segue a gente Arroba a bloco social E segue a Maria Zilda Ela é bem sincerona Fala sobre tudo Apesar de estar Sofrendo com essa doença Hoje não tem ninguém Ela que já se assumiu Bissexual Gosta de homem Gosta de mulher E está aí Aos 66 anos de idade Sofrendo com essa doença Mas vivendo completamente Feliz Outro assunto Que também foi comentado Foi a Entre aspas Demissão De Adriana Araújo A gente postou aqui Um vídeo Adriana É jornalista Apresentadora Era apresentadora Do Jornal da Record Há 14 anos Mas criticou O governo Jair Bolsonaro E a Adriana Digamos que Perdeu sua vaga Ou perdeu A bancada Do Jornal da Record A cúpula do jornalismo Da Record E a cúpula Da TV Record Não gostaram muito Dela ter criticado O governo Jair Bolsonaro E ela ganhou um prêmio Ela perdeu A bancada E vai apresentar O repórter Recorra Agora sem data Para a estreia Sem data Para horário Sem nada Ela ficou como Um pochão de orelha Da Record Ó Falar mal do presidente Jair Bolsonaro Aqui não pode Dizem que teve choradeira Lá nos bastidores Eu não posso confirmar Mas uma perda Marcou o Brasil E principalmente Portugal Essa semana Foi o falecimento Do ator De 49 anos O Pedro Lima Muitos portugueses A imprensa portuguesa Marcou essa semana Falou muito Sobre o falecimento Desse ator Que vai sim Deixar muitas saudades Principalmente A Band Que transmite Reapresenta As novelas portuguesas Aqui no Brasil Os fãs Comentaram essa morte Foi uma comoção geral Lá em Portugal E a gente deixa aqui Nossos sentimentos Nossos pêsames Aos portugueses E aos fãs Do Pedro Lima Que ele descanse Em paz Que ele brilhe Como uma estrela No céu A gente sempre que puder Vai continuar Homenageando Esses grandes artistas Do Brasil E do mundo Se você gostou do vídeo Então curte Comenta Segue a gente Nas redes sociais Arroba Ploco Social Aquele beijo Todo dia Tem notícia aqui Ploco Social Ploco Social Um beijão Beijão enorme Tchau, tchau 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 Tchau